Mondeu te rouba, refugno ai 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 Que louva, levo no ar Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia, aleluia Amém. 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 O que você disse? Jesus 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 Amen Women take a seat Jesus Hallelujah My leader Sobe Fundacy Bandiness FM Under leadership of Babo Mchongo Chief of Book Paul Thank you Unfortunately In effect They have come Thank you Amém. 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 is the one of the disciples of Jesus Christ when was not there in the Christian Church the one of the disciples Fung La� Francis Oрgu綺 vamos a receber O que você tá botando a flor? Isso fiel para ver ele. Aleluia! Mas um homem não tem como não. Mas alguém não tem como não. Mas uma pessoa pode ficar com ninguém. Então, oレ não vai ter decisão de fazer ela. Então, essa é a letra. E não vai ter uma coisa no outro. Você não vai ter uma coisa no outro. E é isso. Quando ele diz, você vai ter uma coisa no mundo. Você vai ter uma coisa no outro. Você vai ter uma coisa no outro. Você vai ter um outro. é isso, o que é isso? É isso, é isso. Mas não é isso, não é isso? O que é isso? O que é isso? O 90% é isso? É isso. É isso. Aleluia. Aleluia. Então, quando você está falando, Deus está revivindo. É isso. Então, para você está falando, você tem um pouco de conhecimento. Aleluia. Então, So nanti gizmo a dele Uluka aipalayo Epaleluti o fias Kona das funda conari La into a book of hands In nanti gizmo a dele La ikulmarache apod paul La sikonde un p운or paul Who was paul U pwold omu nye Wava fundi Barajayesu Disciples of Jesus Oby yi disciple gajayesu Ar Gallacheayesu After Jesus He was chosen Nothing is cut, it's no Peter. Amen. Nothing is cut, so made to. Nothing is cut, so marked. But he was shodden. And she, and she, and she, and she, and she, and she is not limited. No, please, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. So, Paul, Paul, he was a very educated person. Amen. He's more educated. He's more educated. He's more educated. He's more educated. anything about Jesus. And the Muslims, that this is, that this is a moment, we will say, that Jesus was. God has had an opportunity, to know Jesus. God understands that Paul. Amen. Hallelujah. so Paul 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 Stephen was one of the disciples of Christ Amen the Holy Spirit of God Amen 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 . . . . Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Obrigada. Amém. 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 O que é isso? Asi jengenyo Oh, webele pungi Sina sa pungi Sina rathanes Oh, pungiwa bem pet Si pungiwa Si pungiwa basa mine Oh, abasalot Abatara tiba kona Godi desi na yo Yenta spungiwa A ikege Uteso The sound of the living God Desde ikege O dejeso Aleluia Aleluia Dan Paul was instructed Aleluia Amém. 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 Porque Deus está fazendo. Ele não é frazada. Ele não é vida. Então ele não é vida. Ele não é uma vida. Ele não era uma vida. Ele não era. É o outro lado. Ele não era. Ele não era. Ele era. a minha vida o meu filho é o homem o homem ele não é o homem o homem o homem o homem foi sára o homem 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 essa foda capacita Tem que ser uma mulher que tem que ser um homem, mas não pode ficar com isso. Mas vocês têm que ser um homem que é diferentes. Eles têm um homem que não vão trabalhar com o homem. Mas os homens moram, não vão trabalhar com isso. Você vai trabalhar com essa família. Você vai trabalhar com essa família. Você vai trabalhar com essa família. Vocês vão me aprender na vida. O que é isso? Por favor, não é só! ... Vou olhar ... Amém. 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 O que é isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Amém. 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 Esse é o que eu aprendi, o que eu aprendi. Eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi. Eu com o que eu realmente aprendi. Mestre, o que eu aprendi a fazer? Antes de serem assim, os mais intensos, a chegar e que ser tão racionado. Amém? Ele se fuga com o ritmo, Ele se faz com o ritmo, ele não faz isso, ele não faz muita coisa, ele não faz isso. Nos mais grandes, Você não sabe o meu negócio? Oi, tentei! Aqui vocês dizem que todos os detalhes ir nos 37 anos. Eu sinto nessa parte disso, a entsônia durar nós tomaremos de casa. Ele vai agirstando a lidar, еромalidade, discuai! Para nós escutamos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O que é isso? O que é isso? Mas é o que você quer pilar, e você quer pilar a sua mensagem que ou não está aqui? Quem pode ser que a sua mensagem liga? Ele está usando o sonho de todos nós? Ele está usando os homens. Ele está usando o sonho de todos nós, ele está usando o estrangimento, pode dizer que está a sua mente. O faça não muda a outra coisa, não é a sua mente. Então, ele está devido a fazer uma coisa aqui. O que é que é que é isso? qual vocês��caram os decretos não se conhecem porque não se ensinou se não há pedindo uma pessoa entendo quem vai dar fim Manufacturo clare em dia mostrar algumas pessoas visão para dizer com dito com dito confrontados que Israel caia irá irá weiterhin nanona é um fonde eu sou é umaigunha é acknowledge é knowledge é verdade é a pergunta é isso é o trabalho só não iets Jesus The Word of God Jesus 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 December 7 é meu km eu consegui trabalho, lembrando esse stand Quem disse? Em no momento ele já faz uma arma, os inimigos Eles conseguem irmãos Esses saventrem os que não segunos Presse na cenaловновating Mas eles sempre precisam Então ele nãosteva Quando outros sentimentos Então estou com nossos amigos São Jesus Eusomens Quando você fez isso, e você também Zamacana Menem um tempo, está muito feliz eu tenho um acordo meu trabalho é ligado 6 a.s friends annotation e eu escondido isso a minha Eu estou dizendo que ele está, mas mas alguém está falando sobre o homem, e eu falo bom, porque ele está em seguida de trascoros. Seus os anos de trascoros, ele estava falando sobre o homem, mas eu não ia falar que ele a alguém estava tentando ver sua vida. Falei feliz. Falei feliz. Quanto faz ela ? Nós estamos falando sobre o homem que faz isso, Eles o tempo dizendo que, Eu sigo, porque tem uma leve doença para pelo mundo. Então, se eu falo de um ano, eu queria falar em um ano. Eu queria falar em um ano de um ano, porque eu te amo. A gente conhece que o nome é Jesus. A gente não vai ser verdadeiro. A gente vai viver muito com isso. Quando eu falo de um ano de um ano mais sobre ele, eu vou falar em um ano de um ano de um ano. Eu vou fazer isso em um ano de um ano. Muito bem. Você vai fazer isso conhecimentos. Mas, como você fala? E eu vou falar como para fazer ela. Você vai falar? Não, não é? Você não sabe como ele? Não, vou falar com a ela. Mas você espalha um ato aqui. Não se não tem como que você quer saber. Não identificar o que você quer saber. O que é isso? o outro o outro olha que é o outro ou não se капare who vê o outro o outro sobre o outro 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 Há uma legando contra você. Essa é a voz. Essa é a voz. O que é isso? Por que nesse tipo de carato, eles foram kaysinados. Simplemente porque eles eram realmente educados. Eles não eram educados. Eles eram após o food. E eu não sei. Então, Paul estava en Koh 신기ado. Eu morava. Então, Paul move. Paulo moveu. Assim, ele estava em ler. Agora o Paulo conseguiu. Ele estava em casa. Ele estava para a pura. Ele vai dizer que você está a dança. Ele vai dizer que você está a dança. Isso vai ser a dança. Aleluia. 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 Amém. Agora o mensagem. Mensagem de atender. Fundo de vez. Lá de lindos de foda, lá de lindos de foda, lá de lindos de foda, yes? Sérgio 17, versículo 16. Sérgio 17, versículo 16. O que é o Paulo e sabalinda e atene? O que é o Paulo e sabalinda e atene? O que é o Paulo? 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 O Paulo? O Paulo é a quá de barriga. O Paulo é umisma de foda, lá de lindos de foda. O Paulo é umisma de foda e atene? O Paulo é umisma de foda. O course. O Paulo é um ну travel. Próximo casal. O foda e uns seus mes accomplishments. Verão, por exemplo. O meu nome é que os meus irmãos diziam o meu nome e que a gente precisa passar E o meu nome é que você quer dizer? O meu nome é que os meus irmãos diziam Eles arem irem ou não? Eles estão irem? Vamos lá? Vocês é aqui o haben, eles estão... Eles estão irem. Eles não se juntaram. o 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 There is part and parcel of restoration of the Lord God is doing in this peace. God will do that to us today. God is doing a restoration. God is doing a restoration. Chapter 7 Chapter 7 Aleluia 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 A Twice Olha Aleluia Aleluia I'metta É mas God today restore me take me back to my position in the name of Jesus but God is doing the restoration it's your it's your grace after this revival but you go to one two three one three one two three you want to preach the gospel minister if you're the preacher of the gospel Você não acredita, mas você will see it. That's what the Spirit of God says. That's what the Spirit of God says. A man that are ministers of the gospel, if you don't have pride, God is opening doors for you. There are people who are waiting for you. Hallelujah. As everybody is at the grace of God, it's opening their doors. You're so mad in the business. Jesus said, I'm going to go to this place. A man that will promote it. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit of the God. After the grace, and the name of hands, through the power of the name of Jesus Christ, and the Holy Spirit of the living God. Say the Spirit of the living God. As we are laying hands upon you That he will begin to take place To the spirit of the living God In the name of Jesus To the spirit of the living God There are arrows that have been said In that relationship To the spirit of the living God Through the power Of the name of Jesus I introduce myself to God Hallelujah Jesus Christ Oh, a favor You are going to take place 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 John Jesus Christ . 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 onde você está porque o Kulungul has opened a page has opened a door for you to preach Deus fez isso para mim esse kato o Kulungul said o Espírito Santo, o God said it is your season you are waiting for his kato his friend and his it's for us God is reviving even in my ministry even in my church even in my life said the spirits of the living God after you glory to Jesus glory to Jesus we have had a keyboard playing like never before as you are receiving what the Lord God is doing in this place thank you Jesus Spirit of the living God I'm going to go to 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 the living God Amém. 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 Amém.